Todos os dias mostramos a falta de manutenção e estrutura de diversos locais da cidade. Hoje é a vez da prainha, que desde a tragédia de 2011, o cenário é o mesmo. Reclamações sobre as mais condições de bairros e comunidades têm se tornado frequente aqui em Nova Friburgo. E aqui, na comunidade prainha, não é diferente. Moradores reclamam de problemas como falta de iluminação, não tem água tratada, falta de segurança e aqui podemos observar até mesmo ruas sem asfaltamento e até mesmo vazamento de esgoto. Ao entrar na comunidade, logo podemos ver as péssimas condições das estradas. O que também chama a atenção são os esgotos que passam por ali, causando mau cheiro e proliferação de ratos. Os próprios moradores tentam dar um jeito na situação, tapando as aberturas com pedaços de madeira. Apesar de não terem acesso à água tratada, eles utilizam água do poço. A rua toda esburacada, nós estamos precisando de um asfalto que venha a descer aqui. Estamos precisando também de ver o esgoto que está correndo, o céu aberto. Durante a nossa visita, perguntamos também sobre os outros serviços prestados à comunidade. O transporte público chega até aqui? Só lá em cima no asfalto. Então tem que subir tudo? Subir tudo, mas tem as vans que pegam as crianças aqui embaixo. Mas quando chove também não desce. Aí as mães têm que sair e levar lá no ponto. No loteamento, a iluminação pública é precária. As ruas escuras causam desconforto aos moradores que se sentem inseguros e ainda alegam falta de policiamento no local. Por ali, existe uma ponte em péssimas condições desde a tragédia de 2011. Aquela ponte tem umas vergonhas, né? Conforme cai, a enchente saiu, passou, acabou com tudo. Se isso aqui está limpo, agradeço a gente que a gente arrumou. O único serviço que não houve reclamações foi a coleta de lixo. Sobre as demais queixas, a população da Prainha espera e clama por uma solução o mais rápido possível. Em nota, a Prefeitura de Nova Friburgo informa que em breve a comunidade de Prainha será contemplada com os reparos necessários na estrada, assim como na ponte que foi afetada pela tragédia de 2011. Sobre a iluminação pública, a Prefeitura informa ainda que está em andamento o processo de licitação para a compra de lâmpadas, a fim de que a municipalidade possa fazer o trabalho com mão de obra própria, enquanto aguarda a análise do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro sobre a licitação do serviço. Em relação à segurança, o 11º Batalhão informa que, até o nosso pedido, não haviam recebido nenhum tipo de queixa por falta de policiamento na comunidade Prainha. O batalhão se coloca à disposição a qualquer tipo de problema ou atendimento, tanto no quartel como na DPO, que fica localizada em Conquista. Segundo o comandante do 11º Batalhão, toda última segunda-feira do mês, acontece o café comunitário no próprio quartel, onde ele recebe diretamente a associação de moradores de vários bairros, incluindo oito municípios vizinhos para ouvirem as demandas e necessidades de cada local. Sobre o tratamento de água, a concessionária informa que a comunidade de Prainha, em Conquista, está localizada em zona rural, que não faz parte da área de abrangência da prestação de serviços previstos no contrato de concessão. Obrigado.